Passa rápido, né? Estamos de volta com Falando Nisso, terça-feira, nosso bate-papo hoje é sobre a nova lei. Vamos colocar o GC aqui da guarda compartilhada, ou seja, quais os direitos do pai, quais os direitos da mãe. É regra, é a exceção. Quem tá aqui pra explicar pra gente é a advogada Tânia Alckmin, da OAB de São José dos Campos. Antes da OAB da exceção, tem gente na linha, né, Luquinha? Ah, tem gente na linha? Vamos até, né, então. Alô, boa tarde? Ah, não tem não. A linha tá presa, na verdade. Ah, é verdade. Quem ligou pela última vez, você foi nosso amigo Marcão de Pinda, só cuidado aí pra não estar segurando a linha, que tem muita gente pedindo pra ligar aqui. Verdade. A gente quer atender, tá? Fiz confusão. Só fazer uma pergunta aqui, Solange, que a C.L. disse que ela mora em Taubaté e o pai da criança mora em Jundiaí. E disse que a criança tem oito meses de idade e ela quer saber se ela já pode pedir a guarda definitiva da filha dela. Ela consegue isso? Pode. Ela pode pedir a guarda definitiva, vai depender do entendimento do juiz e também da vontade desse pai. Às vezes, muita gente questiona a guarda compartilhada, mas até a outra parte não tem interesse nela. Quer deixar a guarda só com a mãe. Ainda mais sendo tão nova, oito meses, às vezes ainda tá em fase de amamentação. Então, até por uma questão natural nessa fase, é que fique com a mãe. Os casos que já estão resolvidos, ou seja, que a justiça já determinou com quem a criança fica, já estipulou, visita, etc. Sofrem alguma modificação? Não, não sofrem alteração, a não ser que alguma das partes queira, né? Ou o pai ou mãe queira pedir uma alteração dessa guarda pra guarda compartilhada ou mesmo mudar a guarda, né? Há alguma inversão da guarda, mas precisa de uma ação pra isso. Pois é, antes de atender a Aline, quando a gente tá falando de guarda compartilhada, acabou de acontecer no Rio de Janeiro. O pai encontrou a filha de dois anos em Macaé porque ele pôs uma foto na internet. A mãe que pegava a criança, não tinha a guarda, ela simplesmente sumiu com a criança. O pai, desesperado, aí conseguiu encontrar essa criança. E vamos ver o que vai acontecer com a mãe. Se, de repente, ela pedir uma guarda compartilhada, se ela pode, de repente. Pelo amor de Deus, não pode, não. Tem uma pessoa que ia participar com a gente e não quer falar o nome, tudo bem? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a pergunta. Obrigada aí pela ligação. Então, eu peguei a guarda da minha netinha e eu fui no advogado, o papel já tá comigo, tudo, pra receber a atenção do pai. Mas o pai até agora, faz mais de um ano já e não deu nada até agora. Mas vocês já falaram pra justiça que ele não deu nada? Porque não dar nada é uma coisa e comunicar à justiça que ele não deu é outra coisa. Então, eu já fui na justiça, já fui duas vezes, falei que não tá dando nada, mas até agora não resolviu nada. Ah, então tem coisa errada aí. É importante que a senhora procure um advogado pra que entre com uma execução de alimentos. Se esses alimentos já foram fixados, basta executá-los, tá? E é importante salientar que não é a falta de pagamento aos alimentos que impede uma visita, um contato com esse devedor de alimentos. Direito ao convívio com o filho, o pai sempre vai ter, independente de pagar a pensão ou não. Então, o importante é que se execute esse valor, não deixe, se arrastar por muito tempo essa dívida e realmente entre na justiça pra cobrar o valor devido. Pois é, porque quando tá devendo, o advogado vai lá e pede prisão. O cara vai... a única coisa que dá prisão nesse país é não pagar a pensão alimentícia, porque nem corrupção tá dando prisão, Luquinha. Ai, meu Deus do céu, o que dá prisão nesse país, né, gente? Só isso. Só isso. Tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Alô? Alô? Oi, não sei se você quer falar o seu nome. Ah, é a Glaucia. Oi, Glaucia, pode fazer a pergunta. Ô, doutora, é o seguinte, eu criei uma neta, quando ela tava com 17 dias de vida, o pai dela veio com 38 pra matar ela, que não queria, entendeu? Filha mulher, queria filho homem. Aí, simplesmente, a minha filha catou a roupa dela e foi embora com ele, abandonou essa criança comigo. Eu entrei na justiça, ganhei a guarda e hoje ela tá com 10 anos, agora ela apareceu. Se por acaso ela quiser pegar essa menina, porque eu tenho a guarda definitiva, ela tem o direito de pegar essa criança? Deixa eu só entender a história. Deixa eu só entender a história. A sua filha tava grávida de uma menina, o marido queria homem, porque nasceu menino e ele queria matar a criança, é isso? Isso. E o pior de tudo, a mãe da menina fugiu com esse assassino, porque é um assassino. Até pra fixação da própria guarda compartilhada, é importante que tenha uma avaliação, nós chamamos de um estudo psicossocial, pra verificar se tanto o pai quanto mãe, ou qualquer outro que detém essa guarda, está apto realmente pra exercê-la. Então, assistentes sociais, psicólogos, fazem um estudo com a criança e sozinhos, pra verificar se eles têm mesmo condições de desempenhar essa função. Porque senão não adianta, pode pedir a guarda compartilhada, se não tiver apto, o juiz não vai deferir. Ah, eu não daria nem essa chance de avaliar uma pessoa que quer matar uma criança, você vai falar, agora eu tô curado e Deus perdoa. Mas os homens eu acho que não devem perdoar não, né Luquinha? Com certeza, Sol. Só fazer uma perguntinha aqui, eu achei até interessante, né? A gente tem visto aí muitas avós que acabam ficando com o filho, e essa moça que pediu pra não ser identificada, diz que a filhinha dela tá com a avó já faz muito tempo, são cinco anos. Só que ela tá muito arrependida já de tudo que aconteceu. Ela não falou aqui, mas ela perdeu a guarda da filha. Tem como ela conseguir revogar essa guarda novamente? Ou de jeito nenhum ela vai conseguir? Ela tá bem arrependida, não sei o que ela fez, ela não quis falar. Então, existem casos em que pai ou mãe podem ter a suspensão ou até mesmo a perda do poder familiar, né? Como o caso da pergunta anterior também pode ter sido um fator desse. O importante é que essa pessoa, mesmo que não tenha guarda, tenha uma convivência ampliada. Muitas vezes uma visitação ampliada, um convívio contínuo, basta, não precisa necessariamente ter a guarda. O importante é o bem-estar do menor. Então, a convivência, acredito que pode ser suficiente, não apenas esse estado de posse do filho, né? Não pensar só na guarda. Bom, vamos saber quando vão modificar aí. Por exemplo, tem a regra da guarda compartilhada. Agora, toda regra tem exceção. A gente vai conhecer essas exceções daqui a pouquinho, né? Agora, começo de ano, novidade. Ai, que coisa boa, né? Quando começa o ano, sempre tem novidade, né, gente? E aqui no Falando Nisso, não pode ser diferente. Vai vir aí uma nova temporada do Você Quer Justiça. São novos casos para ajudar você, consumidor, com mais denúncias e também investigações. Você não pode perder. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde muito especial a você, nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da Band. Estamos começando agora a temporada 2015 do Você Quer Justiça. Muito mais investigativo, participativo, denúncias e prestação de serviço. Em 2014, foram mais de 70 casos resolvidos. Em 2015, teremos muitos mais. E nós, da equipe do Falando Nisso e do Você Quer Justiça, estamos aqui para defender você, cidadão. Você, consumidor lesado e que não merece ser enganado. Envie teu e-mail para cristiano.com.br Pode preparar que a gente vai vir com o pé no peito mesmo, viu, Luquinha? Ah, se a gente vem. Pois é, muito legal vai ser. Vai ser bem legal mesmo. Bom, a recusa de um prefeito para enterrar uma criança cigana gerou indignação na França. Ele alegou falta de espaço nos cemitérios, mas está sendo acusado de racismo. O enterro da menina de dois meses acabou sendo na periferia de Paris. O prefeito Christian Lecret disse que a prioridade é para quem paga impostos locais. E como os ciganos não fazem isso, ela não tinha prioridade de ser enterrada. Bom, já já a gente volta e a gente vai ver uma pílula, gente. Ah, coisa boa. Ela engana o corpo para que ele queime gordura. Demais. E eu já conto isso. Legal, né, Ju? Legal. Legal. Legal.